Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma e nem coração Salve galera que curte o canal Gaming Casa Beleza, quem fala é o Bruno Mais uma vez eu vou fazer um vídeo diferente hoje falando sobre este Headset Gamer 7.1 V22 da marca Shiberia Galera, o cara é um monstro, tá? Deixa eu mostrar pra você, tá vendo aqui ó, conector banhado a ouro Tá vendo a haste flexível do microfone anti-ruído 7.1 nativo, galera o cara é um monstro É um monstro, deixa eu mostrar pra vocês aqui também ó Controle de volume, beleza? Inclusive do microfone, se ativa e desativa o microfone Agradecer o meu amigo que me emprestou o fone para fazer este review deste fone top Galera, ruído zero externo e aqui ele já trabalha com sistema de abafador de voz Para que você não tenha nenhum problema em fazer a sua gameplay E dá uma olhada ali no fundo Hoje vai ter gameplay também, além deste vídeo Nós vamos fazer uma gameplay de Among Us aqui na sua casa Trazendo o benefício deste fone E vocês vão ver a qualidade da voz e o áudio como é que fica Galera, ali tem um cabo de 2 metros e meio É gigantesco o cabo desse cara Trançado de nylon Valeu? Com filtro O negócio é top É top Até hoje galera, eu não usei um fone tão legal quanto esse Canal Game em casa já usou aí Cloud Já usou PS Já usou Diversos aí Porém, este cara é muito bom Ele é exclusivo para PC Também para console Tá vendo aqui ó Como ele é banhado a ouro Ele não vai ter problema de oxidação Então você vai colocar na USB do PC Você vai colocar na USB do videogame Você vai colocar na USB do celular Não, estou brincando O celular não tem USB não Ali é micro USB Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos jogar E você vai curtir este fone Aqui na sua casa E dá uma olhada na criança Galera, ele é RGB também Tá? O cara é um monstro Pera aí que eu já volto Pera aí, pera aí, pera aí E galera, dá uma olhada aqui ó As almofadinhas Top Top Eu estou escondido até atrás do fone Que ele é um monstro Ele é muito louco Galera, é um fone assim 100% E aí eu indico você ter Um cara deste O Shiberia Shiberia Top Top Muito louco Eu nunca tinha visto Tá? Meu amigo comprou ele fora Ele não comprou aqui no país Ele comprou ele fora E ele falou Bruno, eu vou te emprestar Para você fazer o review E galera, uma coisa bem legal Ele não necessita de software Você espetou É 7.1 nativo Sem software O cara é um monstro Ele é muito bom Aqui na sua casa E agora vamos curtir A nossa gameplay de Among Us Neste domingo especial Aqui na sua casa Valeu Bora jogar Fui Salve galera que curte o canal Game em casa Beleza Aí ó Vamos lá hein Vamos Então como eu falei Galera é o seguinte Among Us Beleza Vamos entrar em uma partida Online Como eu falei Shiberia Top 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 E Modelo V22 Vamos lá Vamos para uma É Aqui André 14 Bora Vamos que vamos Ó Game em casa Fritando ovo Aqui na sua casa Na cabecinha lá do bonequinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá 6 de 10 Deixa eu ver se eu consigo Mexer em alguma coisa aqui Tá Meu boneco vai dessa cor Eu vou trocar De chapéu Será que eu põe uma máscara dessa aqui? Não Vai ficar muito na cara né Se de repente eu for o impostor É Eu vou pôr esse bonequinho aqui ó Vamos com o bonequinho Bonequinho Animal não tem Traje é esse mesmo Bora lá Amongans aqui na sua casa Mandando um salve para todos os inscritos Agradecendo a todos aqueles amigos que fazem parte do canal Game em casa Todo mundo que posta Todo mundo que dá o seu comentário Todo mundo que participa compartilhando Assistindo os vídeos do canal Game em casa aqui na sua casa Valeu Vamos lá Fechou Eu sou um tripulante Bora lá Total elétrica Arrumar Afiação Consertar O módulo Mapear a rota E alinhar o telescópio Beleza Isso daí é antes da morte né Tomara que eu não morra né Matar Matar Oh Oh What a Mano me mat Ah tá de brincadeira cara Mas já me mataram Acho que foi esse cupcake aqui mano Eu nem vi o bagulho A galera tá de brincadeira mano Nem deu tempo aqui cara Deu tempo nem de fazer uma tarefinha aqui ó Eu não consigo nem Eu não consigo nem mandar o socorro Afinal fantasma não escreve né Mano Agora também não posso nem votar porque Nem é Quem tá morto também não vota né Ó Ó É o rosa hein Muito bom Ó Faltam quatro Não dá pra eu votar nessa bexiga aqui Não dá pra votar Quando tá morto não vota Morto não vota Morto não faz nada Só fica morto Mano Aqui Que que é isso Olha aí eu falei Que era o cupcake Aê cupcake Aê cupcake Fafarrão Morreu Aí a nossa grande vitória Valeu Vamos lá Play again Que Tá bom Sem crise Vamos lá Vamos pra outra aqui ó Vamos nessa E ver E ver Amiguinha Tá Tá bom Sem problema Isso acontece É Vamos na sala do Miguel Miguel criou uma sala Então vamos jogar com o Miguel Ó Tem set de dez hein Aqui é game em casa Galera Game em casa Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Nessa espaçonave Pô cara o player saiu do jogo irmão Mas tem Sakura Tem a Arlequina Tem o Bargabagui 11 E tem Miguel E tem o O O Como acima Chegou alguém ali Chegou alguém ali Tainá É isso ou não Vamos ver Galera o Surround Deste fone Deste fone É top 7.1 Nativo dele é monstro Monstro É uma saída De áudio assim Excelente Tá Uma impedância Muito boa Uma qualidade Muito boa Também O negócio legal É que não aperta As orelhas Tá Ele fica bem ajustado Na cabeça E nas orelhas Microfone dele Também é excelente Oito de dez Bora lá Pô Cadê Sala DNJPZR Valeu Começa no 5 4 3 2 1 Valeu Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá I am a triplet Let's Play Gamers Vamos lá Vamos Vamos correr Para as tarefas Né Porque senão Vai Bagunçar tudo aqui Eu não sei se tem Não Aqui não tem nada Para fazer não É Inserir chave Baixar Mas já mano Tá bom Ô louco Pô Mas já Chama Chama Nossa Os caras já votaram Não fui eu Tá Vamos no Miguel Panfarrão Será que o Miguel tem algum voto? Eita Miguel tem dois Mano Mano Mandaram o Miguel Para a vala Ninguém foi ejetado Deu empate Tá bom Dois impostores Pô cara Tem dois impostores Aqui Acho que é esse Oie aqui Mano Mano Sai fora Não fui eu Tô ligado em você Viu malucão Eita pés Vamos lá Ligar o bagulho Bota a mão Segura Vamos mano Foi Tá Vamos ver aqui 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 Ó os Puzzle Puzzle Monster Tá ligado Tá ligado O bagulho O que que tá pegando aqui? O que que é isso aqui Cara? Boa Ou os caras deixam Né? Isso Proposital Pra que eu faça Uma única Uma única Ó Mexer Uma única Peça Ali Pra ficar Aquela aglomeração Esse cara Mandar eu Pra vala Esse cara Vai me pegar Ah tá Apertou o botão Ali Cara Esse bagulho É que é louco Vamos lá Derrota Uh A Tainá e Manu Eram impostoras Hein Muito bem Galera É isso aí Vídeo especial De domingo Canal Gaming Casa Aqui na sua casa Among Us Com fone Monster Aqui V22 Valeu 7.1 Fui VE 9.1 VE 5.1 1.3